Muito bem, e aí galera? Eu vou jogar agora a Aerotrux Simulator 2 com a nova DLC que saiu, a Reve! Carga pesada, né? São cargas extensas, né? E pra isso eu tô com essa Scania aqui, com esse chassi grande, né? Pra eu poder levar essa locomotiva Bocioque. Eu vou levar de Veneza para Milano, vamos lá então! Tá aí a locomotiva. Olha só, rapaz, é muito grande. Muito bacana, cara, que coisa linda. Vamos lá, aqui. Você que tá chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa também o teu comentário. Vamos lá então, partiu? Agora que o bicho vai ficar doido agora. Bom, com essa carga super pesada, eu vou ter que dar aquela... Oh, 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 calma aí. Primeiro eu tenho que dar aquela olhada bacana. Aquele carrinho saiu do nada. Será que a galera deixa eu passar? Deixa, deixa, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu passar, deixa eu... Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora. Vamos dar uma olhada aqui do lado de fora. Muito bacana, hein? Vou fazer um trabalho pra nós. Ah, mano. Vamos pegar aqui do lado de fora de fora de fora. Vai, caminhãozinho, vai, caminhãozinho! Morre não, cai... Ih, 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 uh, 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 uh. eu desceu o macete aqui desceu o macete aqui, você tem que soltar a embreagem devagarzinho agora com essa carga pesada mano, ferrou vambora, agora sim agora aqui eu não configurei a troca da caixa de marchas que aí a carga já vai pra 11 né tinha que seguir ali a sequência, mas eu ainda não configurei mas vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 E lá vem pedágio pra gente. Tchau, tchau. É bem grande, né, a carga, a locomotiva. Eu tentei dar uma virada ali, brusca, acabei quase estragando tudo. E é bem bonito, galera. E é bem bonito, galera. Bem bonito mesmo. Tem outras cargas, né, tem transformador, né, que é gerador de energia bem grande, né, que é gerador de energia bem grande também. Essa DLC, né, né, que é gerador de energia bem grande, né, que é gerador de energia bem grande, né, que é gerador de energia bem grande. Tá vendo o túnel agora, né, que é gerador de energia bem grande, né, que é gerador de energia bem grande. Eu faço então, né, eu tenho queimar, né, que é gerador de água bem grande, né, que é gerador de energia bem grande, né, que é gerador de energia bem grande também. Senão você não consegue, cara Não consegue Levar aí a A carga Aí fica complicado Gostou do vídeo? Se inscreva no canal Deixa o teu like Deixa também o teu comentário Não esqueça de se inscrever No canal Compartilhar com seus amigos Vou passar esse cara aqui Esse cara tá muito lindo Tô raspando aqui, cara Tchau 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 Vou parar de palhaçada 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 A gasolina está no fim Será que vai dar pra chegar? Vai dar não E é isso aí galera Não vai dar pra eu chegar A gasolina está no fim Falta muito pra eu chegar lá Eu não prestei atenção na gasolina No diesel No diesel No diesel Aí já E essa subida acaba Agora descer Agora descer devagar Abre bem aqui Será que vai dar pra entregar? Vou parar de palhaçada Vou parar de palhaçada Olha só Olha só Caralho Ah sinal Filha da mãe Acho que vai dar Caralho 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 Não tem outro jeito Não tem outro jeito Não tem outro jeito Também estou chegando Não tem outro jeito Também estou chegando Ae Cheguei Achei que não fosse dar Caraca Cagão 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 demais Cagão 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 E é isso aí galera Vou ficando por aqui Esse é o Euro Truck Simulator 2 A nova DLC de cargas pesadas Muito obrigado a você que assistiu Você que gostou aí Se inscreva no canal Deixe o teu like O teu comentário E até a próxima Aqui No canal do Loan Games Valeu, um abraço